Minha geladeira, meu bolso, conta em banco E minha dispensa, dispensam cantar Não traz em sentar em votos pra meditar Há muito alcançaram o tal vazio em si Tão buscado por monges, taoístas, budistas Induzitantristas de tante do altar Mas para alcançar a iluminação Lá em casa eu preciso de um tostão Para pagar a conta que venceu da light Se na vizinhança é só perigo É videogame, aparelho de som Lá em casa, tudo de noite Fica escuro quando é caute Não preciso praticar o desapego Por objetos banais A não ser os jornais Que forro no chão e uso pra me cobrir Pois lá em casa não tem nem sequer um prego Nem sequer um parafuso Sequer uma faca Pra caso eu queira bancar o faquim Já faz tempo que eu cativo o jejum Tanto botar água no feijão Não sobrou grão Só tem aquele caldo sujo E meu ventre não precisa cantar fome Fique roncando e morrendo de fome Lá em casa só tem o pão Que foi amassado pelo dito cônjuge Minha geladeira, meu bolso, conta-me em banco E minha dispensa, dispensa um cantar Não atrás de sentar em locos pra meditar A muito alcançaram o tal vazio Em si tão buscado por monges Tauristas, budistas Induzitantristas diante do altar O gancho foi muito perfeito O nosso evento é justamente Pra o da nossa geladeira E tem duas pessoas aqui Que eu gostaria de, de alguma forma Agradecer e apresentar E com certeza, absoluta Sem elas, esse espaço Não estariam aqui Então, a minha irmã, a Clarice e o Vicente Então, eles são as pessoas Que deram esse ponto de confiança Mais que imenso Então, o fato da gente estar aqui hoje Com certeza, depende do carinho Principalmente da, talvez um pouco Falta de prudência Mas a gente pode chamar de confiança Pra gente poder contar com esse espaço daqui Muito grato Gratidão E que vem a geladeira Uhul Obrigado E aí Obrigada.